Hoje eu vou compartilhar com vocês três dicas para melhorar o seu posicionamento online. A primeira dica é criar um filtro. Seria basicamente você alinhar o que você vai postar com a sua identidade, com o que você quer para o seu produto, para a sua empresa, com o que você acredita. Então nesse filtro aqui ele vai servir basicamente para te manter focado. Então você vai criar filtros para quê? Para você não postar conteúdos polêmicos, desnecessariamente. Lógico que você pode criar conteúdos polêmicos, sim. Desde que esteja alinhado com o seu propósito e que você tenha argumentos que justifiquem você fazer aquele tipo de postagem. Porque se você não tiver, você vai somente criar um borburinho sem ter base para justificar e se posicionar de maneira firme para aquele pensamento ou para aquela ideia que você expôs para a sua comunidade. E aí vai ser um ponto negativo que você vai criar, você vai criar uma percepção negativa porque você joga uma reflexão, joga às vezes um debate em que você não está preparado para lidar com aquilo. Então conteúdos de conteúdo religioso, político, futebol e qualquer outro tipo de conteúdo que venha causar um tipo de polêmica, você tem que ter um certo cuidado se você posta ou não. E se você ficar na dúvida, não poste, ok? Isso valendo para as redes sociais, para o seu site, para onde for, até mesmo em conversas com o cliente, no mundo offline, pode-se dizer. Se você ver que você não tem propriedade de falar sobre determinado assunto ou que aquele assunto vai gerar uma polêmica, tente criar uma reflexão sem expor uma ideia que possa distanciar vocês naquele momento, ok? E o segundo passo é manter uma coesão. Quando a gente tem muitas redes sociais ou quando a gente trabalha em vários meios, por exemplo, você tem uma reunião, não necessariamente no mundo online, mas você vai para um evento, você vai para um outro local, você vai para um outro local, sempre o pessoal fala ou se apresenta aí e fala um pouco sobre você. Naquele momento que você faz essa apresentação, você fala uma coisa, ah, eu sou isso, 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 trabalho com isso, isso, isso. E aí você vai para uma outra reunião e fala também a mesma coisa. Ou você vai fazer igual a maioria das pessoas fazem, em cada reunião ela fala uma coisa diferente. E aí o que você cria? Uma incoerência, uma incoerência de comunicação na sua fala. E aí nesses locais, se a pessoa, se tem outras pessoas que estavam presentes nos dois locais, eles começam a falar, uai, mas não está, ele falou que era isso, 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 agora ele acrescentou mais isso. E aí eles começam a encontrar pontos de incoerência na sua fala. E isso causa uma percepção negativa da sua presença e isso no mundo online, ele é muito mais rápido. Porque, por exemplo, a pessoa procura seu nome nas redes sociais, vai lá no Instagram, procura seu nome. E depois ele vai procurando no Facebook. E aí o nome de usuário já é diferente. Então nesse ponto, procura para não ter coerência no nome do avatar. Então se no Instagram você usa o nome, tente ao máximo, no Facebook e nas outras redes sociais, colocar um nome muito próximo ou igual, de preferência igual. Mas se não der, com uma avaliação que fique muito próxima. Igual o meu, aqui no Instagram é andresilva.coach. Já no Facebook é coach Andresilva, porque infelizmente não deu para eu colocar a mesma terminação para ficar mais fácil. Mas tente colocar uma coisa que seja próxima, porque se a pessoa pesquisar no Google, vai aparecer os dois. E aí um outro ponto legal é manter as fotos com o seu rosto. Cara, se é uma foto da sua pessoa, da sua empresa, você representa a sua empresa, coloque a sua cara. Coloque lá para a pessoa bater o olho e saber, não, aqui é o perfil oficial da pessoa. Aqui é ela que está. Então eles já vão identificar logo quando vê a sua imagem. E no seu site, não nem preciso dizer. Tem que ter toda uma coerência. Tanto de fala, da sua comunicação, a parte visual, de tudo. Redes sociais e o seu site tem que conversar. Eles têm que ter uma identidade muito parecida. Então a logo que tem no seu site tem que ter na sua rede social. A sua foto que tem no seu site também tem que ter nas redes sociais. Então você tem que começar a criar uma comunicação entre esses meios de comunicação. para que a pessoa, se ela entrar em um e entrar no outro, ela consiga ver que tudo faz parte de uma coisa só. E por último, esse daqui é bem interessante, que é você emular. Como assim emular? Porque quando a gente está começando, a maior dúvida que a gente tem é como começar a se posicionar online, como fazer para a gente ter presença online, como fazer conteúdo. E isso é uma dúvida que, para todo mundo que está começando, ela é cruel. E muitas vezes a gente apanha porque a gente não consegue encontrar conteúdos. E às vezes a gente encontra informação demais e aí a gente tem conteúdo, mas não consegue pôr em prática. Ou a gente não tem conteúdo e não consegue pôr em prática. Ou sempre a gente vai ter algum tipo de problema. Ou pelo excesso ou pela falta. E aí, o que eu recomendo para você que está começando? Emule, emule alguém. Pegue alguém para ser o seu mentor. Se você não conseguir uma pessoa para ficar te mentorando, próxima, próxima, para te dar um feedback, uma pessoa mesmo que está preocupada com o seu desenvolvimento. Não um parente, não um amigo que está ali só de... Pegue alguém que realmente está comprometido com o seu desenvolvimento, que quer você avançando, que quer ver você lá na frente. Pegue alguém e fale, ó cara, estou pensando nisso, nisso, nisso. Como que está? O que você acha? Como que eu posso fazer? Como que eu posso começar? E aí a pessoa vai te dando o caminho. Vai falando, ó, tente isso, tente isso, tente isso. No caso, se você não tiver nenhuma pessoa para te mentorar, para te auxiliar, pegue alguém. Por exemplo, vai no seu nicho ou num nicho, num outro nicho, e pegue alguém que você admira. Cara, gosto muito daquele cara que tem um Instagram assim, assim, assim. Vamos supor, no Instagram. Ele tem um Instagram assim, assim, assim. Eu gosto das cores, eu gosto da disposição, eu gosto das fotos, gosto da maneira como ele fala, gosto da maneira como ele escreve, como ele compartilha, como ele interage com as pessoas. Então você vai pegando todos esses pontos. E aí você vai colocando isso em prática, no seu perfil. Então, poxa, eu gosto muito disso, disso, disso dele. Vamos supor, eu gosto de um tipo de postagem que ele faz que ajuda a motivar algumas pessoas. E aí você começa a fazer também e começa a trazer com isso o seu conteúdo. Começa a trazer com isso a sua reflexão. Começa a trazer com isso o seu diferencial. Então você vai pegar uma ideia que o outro fez, vai emular no seu perfil, só que nisso você está emulando a estratégia dele, como ele está fazendo. Mas o conteúdo, ele é seu. Você pode usar até uma mesma frase que ele colocou, porque a gente usa às vezes. A gente vê, poxa, gostei muito da citação que o cara fez sobre esse livro. Ou gostei muito da reflexão que ele fez desse momento em que ele estava. Você pode usar a mesma reflexão, só que o seu olhar sobre aquela reflexão é diferente, às vezes, da reflexão que o cara fez sobre aquele momento. Então isso que é interessante, porque você vai compartilhar o seu olhar, a sua visão. E aí, nesse momento, as pessoas vão começar a se identificar contigo. Porque ele vai falar, poxa, legal, eu já tinha visto essa reflexão num outro local. Só que aqui a pessoa me explicou de uma maneira melhor. Aqui ela me mostrou um ponto de vista que eu não tinha percebido naquilo. E aí você começa a criar o seu público, você começa a criar a sua base de infância. E aí você vai crescendo aos poucos. Então esse elemento aqui, ele é muito importante para quem está começando. E para quem já está caminhando, ele também serve para você trazer coisas novas. E também para você, porque chegam momentos quando a pessoa, ela vai para um local, começa a empreender, começa a fazer. E ela não fez uma base de construção de marca, ou não fez um planejamento, cresceu sem planejamento. Chega um momento em que ela começa a fazer as coisas, ela não sabe o que está dando certo, o que está dando errado. Porque a coisa foi crescendo, foi crescendo, e ela foi perdendo, às vezes, o controle. E aí, nesse momento, ela tem que parar o momento, refletir, passar por todos esses processos, revisar tudo, para poder continuar. E aí, nesse momento, ela vai ter que pegar alguém como mentor, ou ver algum perfil de referência, para seguir. Para falar, não, quero continuar assim, assim, assim. Essa é a minha posição futura. É assim que eu quero estar. Eu quero me importar desse jeito. Então, para eu chegar lá, para eu ter aquele posicionamento que eu desejo, eu tenho que fazer essas e essas ações. Eu tenho que me importar assim, assim, assim. Eu tenho que desenvolver essas e essas habilidades. Eu tenho que ter essas e essas atitudes. Então, você começa a mapear as pequenas ações que você vai fazer diariamente, para poder chegar lá. Ok? Em todos esses pontos aqui, funciona dessa mesma maneira. Você vai mapear tudo para você chegar onde você deseja. E o melhor, aonde você merece estar.